Nossa, essas câmeras... A imagem fica... Perfeita. Nossa, Elisabel tem efeito também, não bota? Bota. Vai ficar tipo mais nítido assim. Vai ficar tipo mais nítido assim. Sim, nas edições. Vai ficar bonita, hein? Fica lindo, fica lindo. Fica lindo. Meu Deus, muito top. Ano passado, toda vez que eu assisti, eu morria de dar risada. Com as paradas que aconteciam, a edição que os caras faziam. Muito, muito bem feito. Mas eu acho que a fazenda não... Não faz isso. Acho que eu já não manipulo, não. Não, não é questão de manipular. Não, isso é manipular. Tipo, você colocar uma maneira que... Cortar suas partes. Eu tô entendendo. Colocar... Ano passado aconteceu isso. Aqui? Sim. Com quem? Com várias pessoas. Nesse reality. Sim. Ô, Zé. Tô começando a ficar triste agora. Vai, gente. Tem horário certo pra acordar. Ah, se quiser dormir, volta a dormir. Mas a luz vai ligar no horário certo. O galo vai cantar. Acender a luz e você se vira pra dormir. O galo vai cantar no mesmo horário, hein? A luz vai ligar no mesmo horário. Tá desmontando já? Tá. Mano. Só te falo uma coisa. Que fazenda, hein? Depois que eu vi ali... Deu vontade de ver muita coisa. Principalmente o Rico me queimando pelas costas. É, Rico? Deu vontade de ver muita coisa. Principalmente você me queimando pelas costas. Como é que é? Vem cá. Deu vontade de ver muita coisa. Principalmente você me queimando pelas costas. Ah, vai ver muito. Pela da mãe. Entendeu? O que é que eu falo? O que é que eu falo? Tá bom. Eu falo isso desde o começo. Tô me sentindo cheio. Tô ansioso. Acho que é isso mesmo. Vê se tem algum remédio aqui que... Qual o remédio? Você vai ver. Amanhã vai ser prova disso. Amanhã a gente vai ter a certeza disso. Ih, as pessoas que se fazem coitadinho. Eu devo estar falando muita bosta aqui também. Boa noite. Fica bem, pô. Não, tô bem, caralho. Roção amanhã. Bem demais. Roção. Roção. Roçãozinho amanhã. Aqui. Bora pra cima aí. É isso. Tem que ficar bem. Beijo. No mínimo que a gente tem que ficar ansioso só agora. Não, eu tô ansioso. Isso aí eu tô... Bem demais. Boa sorte pra vocês dois, gente. Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto. Vou tentar dormir ali. Atenção. Todo material fornecido para a atividade deve ser devolvido no closet imediatamente. Aqui não passa nada. Pega o meu que tá em cima do baú. Aqui não passa nada. Você vai dormir já? Vai abrir, será? Acho que vai. Não passa nada aqui. No espelho eu me olho, eu tô me achando bonita. Aí na câmera... Até minha imagem distorcem agora? Não, isso aí eu tô distorcendo minha imagem. Tá vendo? Ai, gente. O meu tá em cima do baú, Tete. O meu tá em cima do baú, Tete. Tá vendo? Tete. Vivoque pra mim, ele fornecer teu medo. Tete. Tete. Tete.